Vamos começar essa partida de combate solitário com o Buzz, indo direto pro meio. Mal comecei a pegar as caixas e o El Primo já tacou seu acessório de meteoro, então dei o fora dali. Tava andando e me deparei com um Grum. Isso mesmo. Nem perdi tempo, saí correndo atrás dele o mais rápido possível. E eu admito que ele tava jogando tão bem que eu até tive que gastar meu super. Mas eu tive outra surpresa. Dois Brawlers e um com pouca vida. Aproveitei e entrei no meio da briga. E foi por pouco que eu consegui escapar, mas eu venci. Fiquei um tempo recuperando vida e andando pelo mapa, porque já tinham poucos jogadores. Achei um Frank escondido numa moita e... consegui de novo. Finalmente deu combate. Só tinha eu e mais um Brawler. E eu mal sabia que a gente tava bem mais perto do que imaginava. Eu não ia aguentar ficar esperando e ataquei de uma vez. E por sorte consegui. E a próxima partida é um duelo. Que eu já tinha perdido dois Brawlers e só tinha a Rosa pra lutar. O El Primo já tava com o super carregado e parece que eu não ia ter jeito de escapar. Mas aconteceu o que eu menos esperava. Eu consegui vencer com apenas um de vida. Nesse combate solitário eu estava jogando com o Mortis. Que demorou uma hora pra pegar um cubo. Eu vi outra caixa e não ia perder a oportunidade. Mas tinha um Dynamite atrapalhando tudo. Eu comecei a desviar das bombas dele e fiquei fazendo isso por um bom tempo. Mas algo inesperado aconteceu. Ele tacou três bombas de uma vez. Inclusive o super. Eu consegui escapar. E ainda finalizei ele. Foi incrível. Só tinham mais três pessoas no mapa. Então recuperei a saúde e fiquei procurando. Até que eu achei uma Penny bem distraída. E dei um golpe nela. Deu combate e só tinha eu e uma Colette. Ela teletransportou, saiu correndo e parece que estava com bastante raiva. Fiquei esperando ela voltar e acabei gastando meu super à toa. O que me prejudicou bastante. Que eu não sabia mais o que fazer. Ela começou a se aproximar. Gastei três golpes e já não tinha o que fazer mais.